Item de número 3, processo 48.500.027.01.2017.25 que trata do reajuste tarefário anual de 2017 da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica C3ED a vigorar a partir de 22 de novembro de 2017. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A CCE é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras cujo consumo de energia representa o faturamento anual da ordem de 3 bilhões. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quarto termo aditivo ao contrato de concessão formalizando a prorrogação dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica de número 081-1999 até 7 de julho de 2045 com foco na Lei nº 12.783 e no Decreto nº 7.805 também 8.461 o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e a gestão econômica financeira e acionadora operacional e econômica de moda cidade tarifária prevista no Decreto 8.461 de 2015 e deu nova redação às cláusulas econômicas do contrato. Na revisão periódica de 2016, as tarifas da CCE foram em média reajustadas em menos de 16,28%, conforme consta na resolução homologatória de número 2.171-2016. A SGT, pediante a nota técnica 345, de 7 de novembro de 2017, consolidou o cálculo reajustado de falha de 2017 da CCE. No dia 8 de novembro de 2017, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores via correspondência eletrônica as planilhas finais do cálculo do RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 65.2. Na 44ª reunião público-ordinária, ocorrida no dia 21 de novembro de 2017, este colegiado decidiu suspender o processamento reajustado de falha anual de 2017 da C3E, haja vista o inadimplimento do recolhimento dos encargos intrasetoriais. Também decidiu prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante da resolução homologatória 2.171-2016, até a homologação do reajustado de falha de 2017 da distribuidora. E notificar a distribuidora quanto à impossibilidade do processamento de reajustado de falha anual de 2017, haja vista a inadimplência com indicação dos débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva inadimplência intrasetorial. Em 18 de dezembro de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado pela ANEL, e identificou-se que não consta inadimplências relativas às obrigações setoriais, para com o setor elétrico registrado em nome da C3E, conforme estabelecido na resolução normativa 538-2013. A Procuradoria Federal, Juntanel, conheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. O reajuste tarifário da C3E conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 30,62%, sendo 30,54% referente aos consumidores de alta tensão e 29,29% referente aos consumidores de baixa tensão. Esse efeito decorre principalmente dos itens de custo da parcela A e B, que contribuíram para um efeito médio de 8,94%, também da inclusão de componentes financeiros, que representou uma majoração de 5,31%, e também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo anterior, que corresponde a menos 16,38%. No gráfico 1, estão apresentados os principais componentes que levam a esse efeito médio, que consiste em cargos setoriais, custos de transmissão, custos de aquisição de energia, receita irrecuperável, distribuição, componente financeiro, e também o efeito da retirada dos componentes. Todos esses itens ponderados levam ao valor de efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de 30,62%. A tabela 2 apresenta os itens que conduziram a esse efeito médio, considerando o item da parcela A, encargo mais transmissão, mais energia, custos de transmissão, custos de aquisição de energia, e IRT considerado em 2016. Portanto, esse valor levou a um efeito médio a ser percebido de 30,62%. O custo da parcela A totaliza 78,6% dos custos da concessionária, e o incremento desses custos representou 9,37% na composição do reajuste. O valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito médio negativo, de menos 3,41%. Destaca-se a redução do orçamento CDE-uso, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE, para o ano 2017, conforme a resolução de 2.204, que contribuiu para um efeito médio de menos 2,28%, e também da redução do encargo do sistema ESS e a energia de reserva, com uma variação negativa de 31,39%. O valor dos custos de transmissão apresentou uma variação de 173,89%. Isso, comparado com os valores homologados no processo anterior, esse efeito corresponde a um efeito médio de 10,12%. Esse efeito é o resultado do aumento da TUS de rede básica e TUS de fronteiras, que ocorreu em julho de 2017. Então, já na compra de energia, o efeito por modalidade de aquisição está explicitado no gráfico 2, que apresentou o mix de compra de energia da distribuidora. As receitas irrecuperáveis no item, que passou a integrar a parcela A, na metodologia de cálculo aprovada para o concessionário, tiveram suas concessões prorrogadas, possui uma participação na receita requerida de 0,92%. A parcela B representa 21,48% dos custos da concessionária e seu incremento correspondeu a um valor negativo de 43%. Para a atualização da parcela B, considerou a variação acumulada entre novembro de 2016 e outubro de 2017 do IPCA de 2,7%, quando o subtraído do fator X menos 0,61%, bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes de reativos e ultrapassagens de demanda. No cálculo do fator X, foram consideradas as componentes P, D e T, definido no último, a revisão tarifária, que corresponde a 1,03% e menos 1,74%, respectivamente. Já o componente Q do fator X, teve uma atualização conforme a metodologia do PRORET, da ordem de 0,10%. O uso gráfico 3 e 4, apresenta a participação de cada segmento na composição da tarifa da concessionária. O gráfico 4, por sua vez, define os valores com tributos. Então, nós percebemos que o custo da distribuição correspondeu a 14,3%, o custo da energia de 28,1%, da transmissão 9,8%, encargos setoriais de 14%, tributos de 33,2%. Quanto aos componentes financeiros, a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a CV a energia com impacto de 5,87%, a CV a encargos com efeito médio de menos 4,08%, e a previsão do risco hidrológico com a participação de 3,38%. A receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária abarela e vermelha, e do repasse da conta bandeira, no período que contribuiu para que a tarifa da CCE não sofresse um aumento adicional médio de 3,79%. Cabe destacar também que, por decisão desta diretoria, tendo em vista o elevado impacto financeiro para distribuidora, está sendo considerado um componente financeiro de R$ 14,897,864,35. Isso dá um impacto de 0,48% nesse reajuste relativo ao resultado do mercado de curto prazo do mês de setembro de 2017, cuja liquidação na CCE ocorreu em 8 de novembro de 2017. Isso inclui os custos do risco hidrológico de cotas, também de Itaipu e usina de repactuada, SRR, compras e vendas no mercado de curto prazo, líquidos das correspondentes cobertura tarifária. Ademais, esse resultado não compõe o saldo da CVA e da sobrecontratação apurada nesse processo tarifário, uma vez que, conforme a regra definida, no PRORET devem ser consideradas apenas os pagamentos realizados até o 30º dia anterior à data do reajuste tarifário em processamento. Logo, os resultados do mercado de curto prazo de setembro de 2017 serão considerados na apuração da CVA e sobrecontratação do processo tarifário, isso em 2018, quando deverá ser revertido o referido componente financeiro. A tabela 4 apresenta os componentes financeiros que correspondem à variação de 5,31%. No gráfico 5 são apresentadas as curvas correspondentes à tarifa B1 residencial, também da variação do GPM e da variação do IPCA no período de outubro de 2008 a novembro de 2017. Nós percebemos que, quando comparado às curvas, os valores da tarifa B1 estão sempre abaixo dos valores da variação de GPM e do IPCA. portanto, o valor absoluto da tarifa da concessionária em considerando o B1 residencial corresponde a R$ 505,42 por megóton e hora. Com relação à CDE, ficou estabelecido que os descontos a serem passados pela CCE em relação às competências de novembro de 2017 a outubro de 2018 é da ordem de R$ 18.037.401,86. Isso aí já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e o realizado entre novembro de 2016 e outubro de 2017. Diante do exposto e do que consta o processo R$ 48.500,00, 27,01, barra 2017, dia 25, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da C3ED a ver agora a partir de 22 de novembro de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,62%, sendo 33,54% para os consumidores em alta tensão e 29,29% para os consumidores em baixa tensão e fixar as tarifas de uso de uma distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica até aplicadas aos consumidores usuários da C3ED estabelecer o valor da receita anual referente à instalação e transmissão classificada como demais instalação e transmissão de uso exclusivo e aprovar os valores da previsão anual de encargo do sistema S e encargo de energia de reserva homologar em valor mensal da CDS repassado pela CCE de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária é o voto em discussão primeiro eu acho que vale a pena enfatizar o que foi já comentado o gráfico lá do item 27 aquele que mostra a evolução da tarifa porque de fato aqui teve um processo tarifário de 2016 houve uma redução mais à frente o gráfico é porque 2016 houve uma redução importante da tarifa aliás é uma das razões que agora ela está aumentando que é pelo financeiro que são retirado que ela volta muito próximo para o patamar que estava em 2016 estou enfatizando isso porque claro se olhar isoladamente esse processo tarifário realmente é um aumento muito significativo da ordem de 30% mas se olhar conjugar 2016 e 2017 o lito dos dois movimentos tarifários é muito próximo de zero acho que isso é relevante ressaltar até porque o valor da tarifa ele está no mesmo patamar de outras empresas inclusive do próprio estado do Rio Grande do Sul a S-Sul e a RG-Sul que tem uma tarifa mais ou menos nesse patamar então só para enfatizar de que realmente isoladamente foi um aumento importante mas ele decorre de uma redução tarifária também significativa em 2016 que o efeito dos financeiros é que hoje está levando esse patamar aí o outro comentário a exemplo daquilo anterior eu não sei porque aqui está 22 de novembro porque não é 22 de novembro a tarifa vale a partir da publicação porque aqui é a mesma situação da cooperativa exatamente então aqui na verdade dado que ela não teve na data do chamado aniversário que ela estava inadimplente agora quando é deliberado vale a partir da publicação e para não ficar dúvida que nós estamos falando da CED né é uma confusão que de CCE CED ok em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CED companhia estadual distribuição de energia elétrica a vigorar a partir da data da publicação desta resolução que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,62% sendo de 33,54% para os consumidores conectados em alta tensão e de 29,29% para os conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da CEE estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo aprovar os valores dos previsões anuais dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela CCE a CED de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária próximo do